Bom, olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Hoje é um vídeo diferente, eu não vou me filmar não Vou filmar o lugar que eu estou aqui Eu estou aqui no mercado 24 horas Que tem aqui perto da minha cidade E agora é meio tarde, de madrugada E eu vou mostrar pra vocês como que é aqui o mercado É bem legal É o único mercado 24 horas que tem aqui na região, né E eu vim ver algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês o que tiver de diferente Estou meio fanha porque eu estou de máscara Mas é isso, ó Aqui fica a parte dos molhos Molho de salada, né A maionese aqui do Japão É muito famosa esse daqui Essa marca desse bebezinho aqui É o mais gostoso que tem E eu amo maionese daqui, é bem diferente E agora tem aqui Essas que tem calorias, coitado E aqui no Japão não pode faltar o carê, né Carê Esse na verdade é um prato indiano, né Mas aqui no Japão come bastante carê É o curry E ela tem várias marcas A marca que eu mais gosto é esse daqui Muito bom Bem vazio, como vocês podem ver Vamos ver aqui Ó a parte de chá verde, né Do Japão Não pode faltar chá verde Chá verde muito gostoso Eu adoro chá verde Tem bastante chá Tem café também, ó Eles usam bastante café Assim, ó Solúvel, né Caputino solúvel Café solúvel, tá vendo? Tudo solúvel Tem até de chá verde, ó Chá verde Quando a gente chegou no Japão Como a gente não tinha cafeteira nem nada A gente pegava assim, ó É um pequeno coador Que elas colocam na xícara E você coloca água quente E faz, ó Eu não gosto muito não Na verdade o café do Japão Eu não sou muito fã, né No Brasil é bem melhor Sabe? Mas deu pra quebrar um galho Assim, né Comprei já esse aqui Mas agora eu tomo da Nespresso Mas aqui também até tem o café solúvel Da Starbucks Tá vendo? Starbucks Só bastante Mais café E, ó Quantidade de café solúvel Que tem Muito, né Ó Aqui tem o misoshiro instantâneo Também Quem conhece O sopinha de soja Que tem Nos restaurantes japoneses Aqui também tem E aqui tem esses Pocotinho pequenininho Aqui a parte de macarrão Aqui não tem Muita variedade de macarrão Prode ver, ó Só tem esses espaguetes Só tem espaguete, meu O que tem diferente É esses assim, ó Pequinhos Tá vendo? Assim Dá pra fazer salada de mal, né Mas não tem É só espaguete É meio triste Porque eu gosto de comer Aqueles penes, né Não tem muita variedade Então E, ó E toda essa sessão aqui É de macarrão instantâneo Sim No Japão tem que ter Mas macarrão instantâneo, né Tem até de yakisoba Tem de udon Acho que o pessoal Que gosta de culinária japonesa Deve conhecer o que eu tô falando Mas Tudo isso, ó Aqui tem o cup noodles Que todo mundo conhece Só que os sabores são diferentes Aqui é de Tem de camarão Tem de tomate Aqui tem a parte das comidas prontas, né Mas, ó Como está tarde, né Não tem Aqui é a parte de bolachas Salgadinhos Ó, tem vários Ó o tamanho desse salgadinho aqui Gigante, né Aqui não tem muito Variedade também De salgadinho, não E você tem que tomar cuidado Porque aqui o pessoal gosta De comer bastante coisa Meio agridoce Então, às vezes, você vai pegar Um salgadinho aqui E vai ter gosto meio doce Então, é complicado Eu gosto bastante Se for da batatinha Gosto desse sabor É gostoso Esse aqui não é enjoativo Porque não é muito salgado Eu também gosto De chover Não sei se tem aqui Ah, tem A gente gosta bastante Com esse aqui também, ó Aquele ardidinho É bem gostoso Eu não vou prolongar muito Pra não ficar muito Longo, né Esse vídeo Ai, gente Adoro esse aqui Esse aqui é tipo Uma bolachinha que parece Aquelas calipso, sabe E ele tem proteína Ele tem 10 gramas de proteína Tipo, todo esse pacote, né Mas esse pacote tem Acho que 4 pacotinhos Pequenininhos Ai, tem um pouquinho De proteína É muito gostoso isso aqui Recomendo muito Pra quem mora no Japão Essa bolachinha também É bem gostosa Até isso evita de comer, né Muito doce Quem costuma ir na Liberdade Lá em São Paulo Conhece também, né Esse custard cake Eu gosto bastante Essas balinhas de goma E tá falando que 100% de fruta, né Olha pra criançada Que legal Ele já vem Papotinhos pequenininhos Tudo pra criançada, ó Ah, a parte de chocolate Chocolate é uma maravilha Aqui, hein Olha Esse chocolate é muito bom Esse aqui eu já vi no Brasil Já vendendo Muito bom Vamos ver aqui mais Esses aqui que tem Macadamia, amêndoas Muito gostoso Eu gosto que o chocolate daqui Não é muito doce, né De vez em quando a gente Compre esse, ó Chocolate sem açúcar Vou aqui levar um Aqui é tudo bebidas alcoólicas Aqui é engraçado que no Japão Tem bastante esses... Eu sei se é... Eles te gostam de Colby, essas coisas Aqui, ó Tem 9% de álcool E tipo, tudo com sabores diferentes Tem muita variedade Tá vendo? Aqui, ó Sabores de limão Grapefruit Se você virar também, ó Tem de vários sabores de uva E é tudo alcoólico, né Então, assim, pra quem gosta de coisa meio Levinho, doce, sabe? Aqui tem muitas opções Olha isso aqui Pêssego, manga e laranja E esse aqui, ó Só tem 3% de álcool Bem levinho mesmo, ó Então, assim, pra mulherada Assim, ó Ó, eu já tomei isso aqui, ó Esse aqui tem álcool aí Tem sabor Coca-Cola Pêssego Tudo tem o arcoólico Bem fraquinho, tá vendo? Bastante cerveja japonesa aqui Né? Mas também tem as importadas, ó Corona Heineken Bud Ó, aqui tem os saquês Olha os tamanhos das embalagens É muito grande Aqui tem os chás Chás, chás, chás Eu adoro esse chá aqui É muito gostoso Esse aqui eu gosto bastante Ginger ale Esse aqui é como se fosse um energético Baratex Não tá tudo bem Mas tem esses sucos de tomate aqui Eu não tenho coragem não Esse aqui é gostoso, ó Fagomé Ele é 100% suco de frutas e verduras E ó, tem vários tipos de verduras Tão vendo tudo isso de verduras que tem E ele é gostoso E ele é gostoso Ele é docinho Não tem gosto de verdura E é saudável, né? 100% frutas e verduras É muito bom Tem bastante vitamininhas Vitaminas Enfim, não posso prolongar muito Senão vai ficar muito comprido esse vídeo E eu tô fazendo com o celular Que eu decidi De última hora fazer esse vídeo Pra vocês Ó, aqui os congelados Não vou prolongar muito Mas tem basicamente tudo Que é possível ter de congelado Ai, vou mostrar os sorvetes Quem dá as R$219,00 Essa marca também é muito boa Ó, as R$799,00 Quem dá as Aí tem vários sorvetes aqui Nossa, tem vontade de comer Esse sorvete é muito gostoso Esse de sorvete zero açúcar Muito gostoso mesmo O circuit é bem gostoso aqui 10 gramas de proteína Bem bom Isso aqui O que mais? Diferente Vou levar um café Porque eu vou levar um café Sem açúcar Mas geralmente tem aqui Mas não tem Hoje acho que não tem Aqui tem as carnes O frango aqui é a carne mais barata que tem Na minha opinião Depois carne de porco Carne de porco também Mas o que é mais caro aqui É carne vermelha Mas ó, fora as carnes Eu não vou ficar passando por valores Que a intenção é mostrar coisa diferente Não valores Se vocês quiserem um vídeo só de valores Aí vocês comentam nos comentários Que eu posso fazer um vídeo específico só de valores Eu quero só mostrar as coisas diferentes Que tem aqui no mercado Aproveitar que tá bem vazio Aqui parte de linguiçinhas E aqui presunto Essas coisas Deixa eu ver que tem diferente aqui o pão Ah, o pão aqui é diferente Vem assim, ó Nesses pacotes Pequenininhos Tá vendo? E geralmente aqui ó É por fatias Tá vendo? Tem 5 fatias Então a fatia dela é grossa Se você quiser ó Com 8 fatias Aí cada fatia é bem fininha Tá vendo? É por tamanho assim né Da fatia Os pacotinhos vêm nesse tamanhinho E você escolhe pela grossura da fatia Esse aqui é muito gostoso Quem mora aqui no Japão A gente gosta muito desse A gente parou de comer pão Mas esse aqui é o melhor Na minha opinião Tem gosto de manteiga já É muito gostoso E esse vem 8 fatias Tem cereais Aqui cereais não tem muita opção não Cereais Na verdade Acho que a criançada aqui deve comer né Ah eu achei aqui ó O café que eu tava procurando Esse aqui ó Café latinha e sem açúcar É um mercado super completo assim Tem bastante coisa de farmácias Mas aqui tá fechado né Essa parte Ó Tem a parte de papel higiênico O absorvente Deixa eu ver Ó Tem até roupa Roupa de cama Nossa Esse cobertor gostoso Tá chegando frio Meu Deus Muito gostoso Olha Muito frio aqui no Japão Demais E esse ano tá chegando Bem mais rapidez Olha Tem até móveis Que legal Nossa Que delícia Olha isso aqui Pra você ficar sentado com o pé Com os pés aqui dentro Que gostoso Hoje eu pensei em comprar um desse Pra colocar no escritório Meu Deus Cada coisa né Tem uma parte Tem muita coisa aqui Claro que é aquelas coisas mais baratas né Não é De muita qualidade Assim mas né Quebra um lugar muito anado Aqui no Japão né Nas fábricas usam muito Esses tênis bem Bico de ferro né Que chama Sei que é bem lido Pra segurança né Tem até os estilosos ó Imagina você trabalhar com um tênis desse Que é um bico de ferro Aqui o cheirinho de carro Eu gosto bastante desse aqui Já tá precisando trocar viu Não sei se eu vou levar um Ó a variedade de cheirinho de carros Tem muito cheirinho de carro Tem uns que parecem até perfume Olha isso Não parece um perfume Mas é tudo cheirinho de carro Tem vários tipos ó Tem assim né Que você põe no porta copo Tem o que você coloca Na saída do ar Olha que interessante Os do Star Wars Ai ó Pra você colocar o cheirinho também Tem nesse formatinho assim Que no Brasil acho que é mais conhecido né Mas ó Também tem nesse formato Esse também né O pessoal deve conhecer também O cheirinho Mas é bem bonitinho ó Tem até uns bem femininos né Bem legal Aqui ó Como é 24 horas Só funciona a parte de você Passar sozinho no caixa ali Fica um funcionário ou outro Aqui só Repondo os estoques Mas O que funciona Você mesmo Passa no caixa Você mesmo paga Aqui ó Tem uns forninhos Olha Tem até letra doméstica Eu não sabia não Gostam de coisa legal Amplificador de ar Gente essas garrafinhas Garrafinhas térmicas né Tanto no calor Quanto no frio O pessoal usa bastante Essas garrafinhas térmicas As marmitinhas também Nossa olha as bolsas As bolsas É tudo de um utensílio de cozinha Vocês estão ouvindo esse barulho de gato É o caixa Quando você passa no caixa Ele faz o barulho de gatinho miando Aqui a parte de limpeza Amaciantes Ai deixa eu ver se eu acho O cheirinho que eu tava procurando Ah aqui Eu comprei esses dias Esse daqui ó Esse cheirinho Glade Que é Sensor automático É muito bom Eu gostei bastante Eu já mostrei isso aqui ó No vídeo Se você achar eu deixo no card pra vocês Mas uma vez no vídeo eu gravei Mostrando como que funciona Esse aqui pra você colocar na Na parte da privada lá atrás Por aqui Eu não vou aparecer Que eu tô meio descabelada Tô desarrumada Mas é isso Espero que vocês tenham gostado E é isso Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Comentem mais Ó só Vou finalizar o vídeo Mostrando as partes De beleza aqui Tem uns cremes ó Creme Nivea Olha que embalagem bonitinha Muito bonitinha Então é isso Se você não gostou desse vídeo Dá um like aí E até a próxima Uh